O item de número 3, relativo ao requerimento administrativo interposto pela Eletrobras Eletronuclear, com vistas à prorrogação do prazo estipulado no despacho 4.213 de 2017, para que a Eletrobras Eletronuclear e a ENA Distribuição Rio celebrem contrato de uso dos sistemas de distribuição CUSD, referente às conexões da usina termonuclear Almirante Álvaro Alberto, usina de Angra, nos setores de 13,8 KV e de 138 KV na subestação Angra. O diretor relatou, André Peptoni, e há um pedido de sustentação oral para este item. Na 47ª reunião pública de 2017, que foi realizada em 12 de dezembro, a diretoria da ANEL decidiu que a usina de Angra deveria firmar um curso com a ANEL Distribuição Rio e deu um prazo de 60 dias para que isso acontecesse. E essa decisão resultou da emissão de um despacho de número 4.213 de 2017. A Eletrobras Eletronuclear solicitou reunião com a SRD, realizada em 31 de janeiro de 2018, conforme a nota de reunião 6-2018-SRD, a fim de esclarecer a possibilidade de definir contrato de reserva de capacidade ou de caráter eventual para o acesso à subestação Angra. A empresa alegou que, por ser processo novo, estava estudando a regulamentação do tema e mantendo conversas com a ANEL Rio para a celebração do CURTE. Mediante carta, duas cartas, ambas de 2 de fevereiro, a Eletrobras Eletronuclear solicitou a SRD, consultou a SRD sobre o enquadramento do contrato a ser formalizado com a ANEL Rio. Solicitou à Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração deslocar o prazo para comprovar a formalização do contrato. A SFG, no memorando 37, questionou a SRD a respeito do pleito da Eletrobras Eletronuclear. A Eletronuclear, então, por intermédio de carta de 9 de fevereiro, requereu a prorrogação do prazo estipulado no despacho, mencionado de 60 dias, a partir da resposta de que será apresentada a SRD a carta de 2 de fevereiro de 2018, que instruirá a Eletronuclear e a ANEL Distribuidora Rio sobre a melhor forma de proceder à celebração do referido contrato. A ANEL Distribuição Rio, pela carta de 27 de fevereiro de 2018, solicitou que a ANEL que tome as medidas necessárias para que as disposições contidas em sua decisão sejam cumpridas, é o relatório. A ostentação oral será feita pelo senhor Alexis Torres, representante da ANEL Distribuição Rio. Boa tarde, senhores diretores, os demais membros da mesa e demais participantes. Quanto ao requerimento da Eletronuclear, eu vou trazer aqui algumas considerações. São basicamente três pontos que a gente considera importantes e necessários à tomada de decisão do odopeptone. Bom, quanto ao primeiro ponto, eu vou chamar a atenção aqui à questão do despacho. O despacho preferido por essa agência lá em dezembro, ele traz três pontos lá. Dois de extrema relevância. O primeiro é que a Eletronuclear teria 60 dias para celebrar o CUSD, para regularizar a situação da conexão dela lá com o nosso sistema de distribuição. São dez pontos de conexão lá na região, dois em 138 e oito em 13.8. E ela estava até então sem contrato. O segundo ponto lá do despacho é que, por esse período, no caso em que ela está usando o sistema sem efetuar o devido pagamento, ela deveria, ela habilitou que a distribuidora fizesse a cobrança disso lá por um determinado período. E nessa linha, a Eletronuclear e a Eletronuclear realizaram aí uma série de reuniões ao longo desse período para tentar dar vazão, no caso, e atender aí o que estava determinado no despacho. As reuniões, no caso, começaram com o envio por nossa parte da minuta do contrato. A Eletronuclear passou para a empresa os dados de medição dos pontos para que a gente fizesse uma simulação de faturamento. E culminou com o fechamento já de uma minuta, para eliminar já, com todos os pontos levantados para a Eletronuclear avaliados e consensados. Isso antes do despacho, da data do despacho original, a determinação original. O que nos surpreendeu foi esse pedido, no caso, de gelação de prazo, mais 60 dias, e os argumentos apresentados que suscitaram aí algumas questões relacionadas à regulamentação. Um desses pontos aí relacionados, e já passamos para o meu segundo ponto, a Eletronuclear levantou alguns pontos aqui para a SRD, que precisavam ser esclarecidos a fim de que ela fechasse o contrato com a Enel Rio. Entre eles, o modelo de contrato. Ela levanta a tese de que, para essa situação, ela deveria, como ela é um gerador, pagar contrato de uso com tarifa de geração, o que eu creio que já estava superado aí na análise do pleito anterior dela. Ela levanta também a questão da reserva de capacidade, fazer a contratação no modelo de reserva de capacidade. E aí, a SRD deve se pronunciar a respeito, a questão da reserva de capacidade, ela pressupõe que alguns requisitos sejam atendidos. Um deles, muito simples, é que o ponto de conexão seja o mesmo, que, no entender da Enel Rio, não se configura lá na região. tem que ser algo eventual, não pode ser uma contratação permanente. E um terceiro ponto que está lá na regulamentação é a questão que você tem que usar a capacidade remanescente do sistema. A gente verifica o seguinte, que, bom, a Enel, no caso da SRD, pode entender que isso é passivo de ser atendido, daqui para frente. Agora, para trás, com relação ao retroativo, o nosso entendimento aí, de posicionamento aqui, isso não cabe ser aplicado, porque não foi eventual, ela usou continuamente o sistema de distribuição da Enel. O ponto, não ponto, no caso, onde ela injeta a sua geração, ela consome, no caso, em dez pontos distintos. E o último ponto lá, no caso, é a questão da uso da capacidade remanescente, no caso. Como ela já está lá há muitos anos, ela não está usando a capacidade remanescente, ela deslocou, no caso, a capacidade para um outro consumidor na mesma região. Então, são alguns desses pontos que a gente está levantando aí. O principal é que, como no pleito dela de pedir a postergação desse prazo, ela coloca a questão da resposta da SRD, a gente aí solicita, no caso, a Enel solicita que essa resposta seja dada com uma brevidade, a fim de que esse tema não fique se protelando por mais tempo. então, diante disso, o que nós solicitamos, basicamente? É que, uma vez que seja concedido esse prazo, nós não nos opomos a essa concessão de prazo, tá? O contrato, inclusive, já está lá consensado e tudo, mas que, uma vez sendo concedido esse prazo para que ela assine o contrato, esse prazo também seja estendido ao item 2 lá do despacho. ou seja, que em 60 dias ela também pague o valor retroativo que está lá determinado no despacho proferido para essa agência. Então, esse é o nosso pedido e esses esclarecimentos que a gente queria prestar. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Verifica-se que os entendimentos para a celebração do contrato e o sistema de distribuição referente à conexão da usina de Angra na subestação Angra encontra-se em andamento. Em razão das especificidades do caso, a SRD foi consultada pela eletronuclear a respeito dos aspectos regulatórios desse contrato. Por essa razão, a empresa solicitou a essa relatoria postergar o prazo para cumprir determinação contida no despacho 4.213. Em reunião realizada ontem, dia 5 de março, na sede dessa agência, a Eletrobras e a Eletronuclear informou que iria formalizar a ANEL o seu entendimento sobre o enquadramento da usina para definição do tipo de contrato do sistema que deveria ser firmado. Então, diante do exposto, essa relatoria não encontra óbvio a postergação desse prazo por 60 dias, desde que não implique adiamento do início do pagamento pelo uso das instalações pela Eletrobras eletronuclear. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 485000048581795, voto postergar por 60 dias o prazo definido no despacho 4.213 de 2017 para que a Eletrobras eletronuclear e a ANEL celebrem o curso referente à conexão da usina de Angra na subestação Angra e manter as demais disposições do despacho. Eu voto. Em discussão e em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu postergar por 60 dias o prazo definido no despacho 4.213 de 2017 para que a Eletrobras eletronuclear e a ANEL distribuição Rio celebrem o contrato de uso do sistema de distribuição CUSI referente à conexão da UTN almirante Álvaro Alberto usina de Angra no setor de 13.8 e 138 KV na subestação Angra e manter as demais disposições do despacho 4.213 de 2017 próximo item.